Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? A aula de hoje é uma dica, uma dica que eu tenho usado há muito tempo e que tem sido muito útil pra mim no meu dia a dia, tá? Mas, antes de tudo, eu vou pedir pra você aí do outro lado se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Pra quem não me conhece, meu nome é Leila Matos, aqui do canal Vitrínico, Tricô e Crochê. Sejam todos bem-vindos! A aula de hoje, a dica, né, não seria uma aula, uma dica que eu vou dar pra você, que eu sempre tenho usado, e eu tenho até um vídeo aí que a introdução dele é esta dica. E hoje eu resolvi trazer esta dica, ela sozinha, separada. Como que eu posso fazer um tapete oval, transformar ele numa passadeira? Porque muitas vezes nós postamos assim, às vezes, a aula aqui no canal, e a pessoa pede, ah, Leila, traz a aula da passadeira, por favor? Traz a aula da passadeira, e com essa dica que eu vou dar, a maioria dos tapetes ovais, você vai poder transformar no tamanho da passadeira que você quiser. Gostou? Então, vem comigo, não esquece de deixar já o seu like aí, que você vai gostar dessa dica e você vai usar muito, como eu tenho usado. Então, vamos lá? Já tem aqui, escrito aqui. Eu vou falando, que talvez vocês não entendam muito bem a minha letra, tá? Que é um pouquinho, não vou dizer que é um garranjo, tá? Mas, não é tão bonita, né? Então, vamos lá. Como calcular o comprimento de uma passadeira oval? Eu tenho um tapete oval de 45 cm por 70 cm, eu quero transformar ela no 1,5 m, no 1,30 m, no 1,50 m, no 1,20 m, mas eu não sei como fazer. Como que eu posso fazer, Leila? Simples assim, você vai pegar o comprimento, o comprimento menos a largura. Vamos falar pra prática? Um exemplo. Eu tenho uma passadeira, eu tenho um tapete de, como eu falei pra você, de 70 cm, né? Meu tapetinho tá aqui, ó, meu tapete oval, repara no desenho, tá? Aqui, ele tem 70 cm, e de assim, ele tem 45 cm. Eu quero transformar esse comprimento em 1,5 m. Como que eu vou fazer? Você vai pegar o comprimento, 1,5 m, seria 150 cm, você transformar em cm, tá? Então, seriam 150 cm, menos o 45, que é a largura dele. Ah, tem que ser só com 45? Não, pode ser qualquer largura, tá? É um exemplo que eu estou dando aqui pra você. Aí, você vai pegar 1,50 m, menos 45, quanto que vai dar? Vai dar 105. Achamos esse valor aqui. Leila, agora, o que eu vou fazer com esse valor? Você vai pegar o seu tapete oval, que você vai fazer o modelo que você tiver aí. A maioria dos modelos, alguns não dão pra fazer esse cálculo, tá? Mas dá pra chegar aproximado. E dá pra você... E você vai fazendo o comprimento que você quiser. Um exemplo. Deu 105 cm, que eu preciso pra... 105 cm de correntinhas, tá? Deixa eu marcar aqui, ó. Correntinhas. Correntes. Então, eu preciso de 105 cm de corrente pra trabalhar. Aí, eu vou fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até dar a quantidade em cm aqui. Deu... Eu preciso de... Pra ter uma passadeira de 1,5 m por 45 cm de largura, Eu preciso ter 105 cm de correntinha. Daria até aqui. Você vai pegar a sua correntinha. Aí, não dá pra falar... Ah, quantas correntinhas vai dar, Leila? 1,5 m? Não sei. Por quê? Porque o seu ponto é diferente do meu. Às vezes, eu vou trabalhar com fio 8. Às vezes, eu vou trabalhar com fio 6. Às vezes, eu vou trabalhar com fio 4. Às vezes, eu vou trabalhar com linha. Isso. Às vezes, eu vou trabalhar com lã. Então... Então, não dá pra falar a quantidade exata. Mas dá pra falar em cm, tá bom? Então, 105 cm de correntinha, tanto no meu ponto, quanto no seu, vai dar no mesmo. Tá bom? Aí, você vai pegar e vai fazer o modelinho que você vai... Aí, seguir o passo a passo do modelo que você está fazendo oval do seu tapetinho. Vai se transformar ele em passadeira. Porque a maioria dos tapetes ovais, né? Deixa eu mudar aqui e fazer outro desenho aqui pra vocês verem. A maioria dos tapetes ovais, né? Não reparem nos meus desenhos, porque eles são... Não são muito bonitos. Eu não sou desenhista. Então, a maioria dos tapetes ovais tem aqui. Aí, eu tenho a minha curva, né? Geralmente, eu tenho a minha curva aqui. Aí, eu tenho a minha curva aqui e a minha curva aqui. E aqui, a minha lateral, geralmente, ela é igual. Tá? Aqui, vamos supor, a lateral de 3 pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas. Você vai fazer o mesmo tanto. Leila, faltou uma correntinha. Leila, sobrou 3 correntinhas. Como que eu faço? Você vai fazer o ajuste ali. Tá? Ou você vai pular um a mais. Sempre aqui no começo. Você já vai ajustar. Mas, vai dar o tamanho certinho pro seu ponto. Ah, é múltiplo de 5. Mais 105 centímetros, deu 103. 103 não é múltiplo de 5. Você arredonda pra mais ou arredonda pra menos. Tá bom? Você vai ter o seu ajuste. Então, esta dica que eu venho trazendo pra vocês, eu venho usando ela há muito, 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 muitos anos. E ela sempre tem dado certo comigo. Tá bom? É uma dica muito simples, fácil de fazer, que vocês vão adorar fazer aí no seu dia a dia. Vai ajudar muito o dia a dia de vocês, minhas amigas e amigos crocheteiros e crocheteiras do nosso Brasil aí. E por que não, do mundo também, né? Porque você crochê aqui no Brasil, crochê lá na Argentina, crochê lá no Japão. É onde for a crochê, tá bom? Então, meus amores, é simples. Você vai pegar o comprimento, menos, aqui o sinal de menos, tá? Menos a largura e vai somar, vai subtrair. Então, eu quero fazer... Eu vou deixar aqui agora a foto, as fotos, vocês vão ver aí, as fotos de alguns tapetes ou vais. Que eu tenho aqui a aula do canal, tá? Eu tenho a aula aqui no canal. Todos que eu deixar aí, eu vou deixar o link na descrição. E esses tapetes também, você pode pegar e transformar eles em passadeira. Alguns tem aula aí da passadeira, outros não tem. E você usando essa dica, você pode fazer. Ah, Leila, eu achei tão bonito esse tapete. Eu quero fazer um jogo para a cozinha. Quero fazer um jogo para a coar. Com duas passadeiras, seu tapete tá com 80 centímetros. Eu preciso de uma passadeira de um metro. Olha a dica aqui, meus amores. Tá ótimo, você vai conseguir fazer. Ah, Leila, outra dica. Eu tenho uma passadeira oval, mas ela tem flores no meio. Vai servir também essa dica? Sim. Você vai pegar esses 105 centímetros daqui e vai... Eu tô aqui, ó, com a minha passadeira oval. Vamos lá, para outro desenho. Hoje eu tô ficando desenhista, hein? Vamos lá. E rapidinho, para esse vídeo não ficar muito extenso, né? Ah, vamos aqui mesmo. Eu tenho a minha passadeira oval, né? E eu tenho... No meio dela são flores. São um square de flores. Vários squares. Eu no tapetinho usei três. Aí, na passadeira, eu quero ela de um metro e dez. Eu vou ter que usar cinco, seis. Olha só. Você vai fazer o square, a quantidade. E aqui, nessa direção, essa direção aqui, você vai ver se deu a quantidade em correntinha de centímetros. Eu não precisaria, para ter uma passadeira oval de um metro e meio com cento e cinco centímetros. Eu vou emendando os meus squares até ter um metro e cinco. Aí, eu vou ter uma passadeira, depois eu vou fazer a parte aqui oval, a outra parte oval aqui. Eu vou ter a minha passadeira com um metro e cinco centímetros. Tá vendo? Um metro e meio, né? Eu vou fazer cento e cinco centímetros de square. E vou fazer... E vou ter... Vou trabalhar o meu tapete e vou ter a minha passadeira com um metro e... E um metro e meio. Fazendo cento e cinco centímetros de square. E isso vale para qualquer medida. Tá bom? Então, a maioria dos tapetes ovais, às vezes, não todos, por quê? Tem tapetes ovais que o desenho aqui de um jeito, o outro desenho aqui é do outro. Então, aí, já fica mais complicado. Mas, não é impossível. Dá para usar essa dica também, fazendo aqueles ajustes lá que eu falei para você. Tá bom? É só quebrar um pouquinho a cachola e colocar para funcionar. Que dá certinho. Então, meus amores, eu vou deixar aí para vocês verem, tá? É uma dica rapidinho que eu vim trazer para vocês, porque não tem muita coisa que explicar. É o comprimento menos a largura. Eu vou ter o tamanho da minha passadeira. Quero uma passadeira de um metro e vinte. Então, seria uma metro e vinte e eu quero a largura dela por cinquenta. Vamos lá. Um metro e vinte menos cinquenta. Certo? Então, eu vou ter que fazer o quê? Setenta centímetros de... Setenta centímetros de correntinhas ou square. Para ter uma passadeira com um metro e vinte de comprimento. Tá vendo como é fácil? É gostoso de fazer. Nossa, com um rascunho aqui, né? Mas, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Essa dica, eu já trouxe ela em outra aula aí da passadeira. E também tem essa dica lá no meu Instagram. Aproveita e segue lá no meu Instagram. Que é arroba. Eu vou adorar ter você lá como meu seguidor. Tá bom? Lá... Eu tenho... Sempre tem dicas aqui. Dica lá. Passa, passa aqui. Passa, passa lá. Então, você fica aqui por dentro. Que você se dá bem. Juntamente comigo, tá bom? Então, meus amores. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou e quer mais vídeos curtinhos assim, com dicas assim, ou outro tipo de dicas, tá? Manda aqui. Escreve aí no comentário aí. Fala pra mim o que você achou dessa dica. Se você já usa essa dica. Se você vai, a partir de agora vai usar, tá? Fala aí comigo. Conversa aí comigo. Deixa aí no comentário, ok? Você sabe que eu respondo a todos, né? Então, vamos lá? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Um forte abraço. E bom trabalho pra todos. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. E bom trabalho pra todos. Tchau, tchau. O que é isso?